E aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio da série do Alphalcap. Hoje a gente tem um dilema, a gente tem que descobrir qual mapa a gente quer continuar com a Punisher 5, qual vai ter mais benefícios pra gente. Tô em dúvida entre Shoreline e Interchange, provavelmente vai ser Shoreline por causa do Ledex. Vamos lá? Ok, guys, então... Vamos ver o que a gente vai fazer da nossa vida. E a gente não pode usar isso aqui, que nem isso aqui, tá? Um bom colete, um bom capacete. Vai ficar pra depois. O que a gente pode usar, no entanto? O que a gente vai usar? Vai. A gente vai usar porque... A gente ainda tem que aumentar o nosso skill de sniper, tá bom? Então eu vou continuar usando esse cara aqui. Vamos botar isso aqui. Hum... Vamos lembrar agora que a gente tem... Não muitos tiros. Supimpa pra dar, né? Vamos comprar aqui... 116 mil. Isso vai ser... Isso vai doer mais em mim do que no... Do que no... No Tony. Olha a grana pra comprar um absurdo desse. Vamos pra Shoreline. Vamos tentar achar um Ledex, tá? Se a gente conseguir achar um Ledex... A gente volta felizão pra casa. Deixa eu ver o que eu tenho. Talvez seja uma boa ideia investir numa Vector depois. Circuit Board. Ninguém comprou nada ainda nosso. Ah... Isso é um problema, mas beleza. Vamos pra Shoreline. Vai que a gente acha um Ledex, né? Deixa eu ver se a vida tá ok. Vida tá ok. Hidratação ok. A parte boa... Ai... A parte boa de... Não ter morrido na última raid do episódio passado. É que você não precisa montar todo o seu loadout. E... Enfim. É rápido de começar a primeira raid. Galera, eu dei um back. Porque foi difícil de... Achar a partida no match. E daí pelo menos... Vender uma coisa aqui. Vamos colocar essa... A PSX pra vender, tá? Eu sabia que R$4.000 era muito caro. R$3.200 faz bem mais sentido. Eu acho que é isso. Dá pra ir de novo. Vamos lá. Nossa primeira raid... A gente tá meio que no limite... Do dinheiro. Tá bom. Mas vai tudo certo. Vai lá. Pega um Ledex. Vai embora. Se a gente achar um Ledex. Ele precisa ser Falling Raid. Mas é claro que vai ser Rock Passage... Quando eu preciso achar um Ledex. Que dúvida. Sempre. Um... 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É claro que não está aberto A pior parte de você conseguir atirar em alguém com uma tremenda é o fato de que você tem que tremer a sua mira para compensar a tremedeira do seu personagem. A pior parte de você conseguir atirar em alguém com a tremedeira do seu personagem. A pior parte de você conseguir atirar em alguém com a tremedeira do seu personagem. A pior parte de você conseguir atirar em alguém com a tremedeira do seu personagem. A pior parte de você conseguir atirar em alguém com a tremedeira do seu personagem. A pior parte de você conseguir atirar em alguém com a tremedeira do seu personagem. A pior parte de você conseguir atirar em alguém com a tremedeira do seu personagem. Tchau, tchau. 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 . . Porque agora a gente tem um problema muito bom para resolver. A gente tem que descobrir quanto custa o imposto para vender a ThickCase. E o que é esse problema bom? O que acontece é o seguinte. Isso aqui foi bom. É uma boa grana. Vamos entregar essa missão para o terapeuta. Sim. E isso aqui desabilita. E Contamination Service. Agora a gente tem que ir para a Interchange. Mas voltando ao assunto. Que é o nosso assunto principal aqui. Nós estamos com um problema muito bom. A gente recebeu essa caixa. E essa caixa vocês vão entender porque ela é tão valiosa. Ela tem 196 espaços. E você pode botar o que você quiser nessa caixa. Beleza? Então a ThickCase é uma das coisas que as pessoas mais querem. Quando elas estão jogando Tarkov. Porque isso adiciona um espaço tremendo ao Stash. A questão é. Nós não queremos espaço. Nós queremos dinheiro. Nós estamos em uma situação extremamente delicada. O Wipe está. Na minha cabeça. Na minha opinião. O Wipe está aí há um mês de nós. Tá ligado? Eu acho que a gente tem umas quatro semanas para chegar no Kappa. E eu não tenho tempo de ficar rodando scavs para fazer dinheiro. Fazer scavs runs para ficar luteando. Eu preciso correr para conseguir chegar e completar as missões. E entregar o Kappa. Numa situação normal. Como o Wipe acabou de começar. A gente está correndo para pegar o Kappa. Mas com o nosso personagem principal. A gente tem tempo de fazer umas runs de scavs. De fazer um dinheiro que sustente as nossas redes como PMC. Eu digo para vocês. Não vendam essa caixa. Essa caixa é extremamente importante. E o valor dela só aumenta até um certo ponto no Wipe. Metade para quase final do Wipe aumenta muito. E depois começa a cair. Se você olhar o valor dela agora. Está 23 milhões. Mas essa caixa já chegou a valer 25, 28, quase 30. O que acontece? Se eu botar essa caixa para vender agora. Eu não consigo. Eu não consigo. Por que? 23 milhões. 999.900. A taxa é de 4 milhões. Então eu tenho que fazer 4 milhões. Para conseguir pagar a taxa que vende essa caixa. Certo? Então o que a gente tem de problema bom aqui. O que a gente vai fazer agora. Eu diria para nós. Eu diria para vocês. Que o nosso próximo passo agora. É jogar de scav. Conseguir esses 4 milhões. Vender essa caixa. Conseguir 23 milhões. Com 23 milhões a gente pega. Se equipa. E vai para a Interchange fazer. Decontamination Service. Schumann. Punisher 5. O que mais que a gente tem lá. Pegar a placa de vídeo. Talvez. Então a gente tem ainda. A farming do mecânico. A gente tem. N outras coisas para fazer. Tá bom? Então eu diria para vocês. Que essa aqui. É a minha estratégia. Para agora. Tá? Então. O que eu vou fazer. Na verdade é o seguinte. Eu vou meter tudo isso aqui. Só para ter espaço para o meu scav. Por que? Como eu estou indo atrás de 4 milhões de rubles. Eu. Vou precisar de espaço. Beleza? Pronto. Eu vou vender coisas. Eu só preciso de um espaço para botar as coisas do scav. Depois eu vendo. E aí a gente. Continua. Beleza? Então. Deixa eu só vender coisinhas aqui para o. Skiar. Vou vender isso aqui. Isso aqui começa a se tornar bastante irrelevante. Tá bom? Porque o valor dessas coisas se torna tipo. Ah ok. Depois eu compro o que eu preciso comprar. Com o valor da thick case que a gente vai vender. A gente vai aumentar o nosso stash. Isso já vai dar um pouquinho mais de espaço para a gente. Além do dinheiro que a gente tem. Então já garante um pouco o stash 2. E permite que a gente aumente outras coisas do hideout. Tá bom? Então. É isso. Tem mais alguma coisa? Não. Vamos pegar o nosso scav. Vamos fazer loot run. Na verdade. Eu diria para vocês. Vamos fazer loot run com o nosso PMC. Tá? Por que? Porque a gente tem a chance de fazer. Kills na Shooter Born in Heaven. A gente aumenta o nosso skill de search. A gente aumenta o nosso skill de sniper. Então. Eu diria que a gente continua com o Tony. Tá? Sem ser o scav. A gente pode colocar coisas no pouch. Que a gente acha que são valiosas. Se pá. A gente pode ir para o resort. Se a gente achar que está muito vazio. Então. Vamos fazer o seguinte. Vamos continuar com o Tony. Tá? Não vamos usar o scav não. Vamos usar o PMC. Para fazer essas runs. Mesmo que a gente não cumpra nenhum objetivo prático. É. Eles. Eles. Cumprem um objetivo. Secundário. Que é. Você conseguir. Ih. Acho que vou ter que reiniciar o jogo. É. Você conseguir. É. Vamos reiniciar o jogo. Comprar coisas. Tá bom? Já voltamos. A gente ainda tem. Uma missão também. Que a gente online vai fazer. Que é a 3.2. A da chave 3.2.8. Então. Agora a gente tem a chave que a gente precisa. 3.2.8. Beleza? Beleza. Entendeu o que a gente precisava. Tá bom. Legal. Então. A gente tem tudo o que a gente precisa aqui. Vou colocar esse ifeq aqui. Como. Como garantia. Vou usar esse. Vou usar esse. A gente pegou em raid. Então. Nenhum problema. A gente não tem mais munição. Da nossa MP5zinha. Vamos. Vamos. Unload em aqui. Unload em aqui. Nossa. Tinha PSO de ZH. Beleza. Vou comprar um pouquinho mais de PSO de ZH. Não é uma munição que vai salvar a gente. Não é mesmo. Mas. Se a gente for entrar no resort. Se a gente precisar. De alguma coisa para tirar. Não escreve. Tudo mais. A MP5. Está aí. Beleza? O nosso foco é lutear. Nosso foco é fazer dinheiro. Mais do que sobreviver. O nosso foco é fazer dinheiro. Então. Se a gente tiver tempo de entrar na 3.2.8. A gente entra. Se a gente não tiver tempo. A gente não entra. A gente quer juntar 4 milhões. Mas. É só o que a gente quer fazer. Queremos juntar dinheiro. Beleza? Então. Vamos para a shoreline. Eu vou ficar recarregando. Durante o tempo que eu ando. Para melhorar. Sniper. Tá? O meu skill de sniper. É isso. Não tem mais nada para segurar. Vambora. Vamos lá. Muita. Eu não vou pular o desveste ali, tá? Aqui tem um spawn para cima. E eu não quero ser atacado no spawn. Desveste logo que eu vou pegar. Eu sei que para frente não tem ninguém, tá? Como eu nasci mais perto de tunnel. Eu vou ser o primeiro na costa. Então. Eu posso, por exemplo, pegar os steches aqui da praia. Sem medo. Tá? Pelo menos esse aqui, né? Esse próximo. Perto que pôs de gasolina já não é garantido. Mas esse aqui eu posso pegar sem medo. O que é isso? Ah, tá. Isso aqui transforma a testa do capacete máximo em uma testa de nível 6, se não me engano. Então, é uma upgrade bastante interessante para o capacete. Lógico, ele ainda não tem suporte à viseira. Ou tem? Não. Ele só tem o suporte à visão noturna. Então, o baixo é uma faca de dois gumes, né? Se acertarem na tua testa, você tem a proteção máxima. Se acertarem nos seus olhos, você não tem proteção nenhuma. É um dilema. Se acertarem nos seus olhos, você tem a proteção. Se acertarem nos seus olhos, você tem a proteção. Se acertarem nos seus olhos, você tem a proteção. Se a gente não precisa matar a Skev, a gente não precisa fazer barulho. Então, a gente só vai matar os Skevs que forem necessários. Por exemplo, Ivan, dessa vez vai ser necessário. Por quê? Porque eu quero passar por lá. Tá ligado? Então, eu vou ter que matar o Ivan daqui a pouco. Mas não precisa ser agora. Pode ser daqui a pouco. Vamos ver se alguém aparece aqui. A gente faz um pouco de shooter Born in Heaven também. Vai, Ivan, anda pra lá. Ih, ele me achou. Não. Vamos ainda lá pro outro lado. Procurar alguém. Eu não gosto de passar por aqui, tá? Aqui é muito movimentado. Muito cheio de combate. Eu prefiro passar por cima, por Power Station ou até mesmo lá pelo mirante. Eu passo por cima, pelo mirante e desço. E por incrível que pareça, é um caminho mais seguro do que aqui por baixo no pia, tá? O Ivan, você tá me olhando muito, cara. Tô me sentindo incomodado com você. Olha pra lá. Isso. Olha pra lá. Vamos combinar que esse silenciador da M700 é horrível. Bom, a gente já tirou, né? Bom, vamos lá. 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 É o tipo de coisa que se a gente vender a fake case, não pode comprar. Então, é onde a minha cabeça está nesse momento. A gente para um pouco e escuta, tá? Escuta East Wing. Se a gente escuta passos, se a gente escuta alguma coisa. Parece tranquilo. Vamos direto para o terceiro andar. Porque a nossa missão é aqui. Depois que a gente fizer a nossa missão, a gente vai descer luteando. Também depende do quanto a gente escutar de barulho no mapa, de aglomeração, tá? Eu peguei um D-Lock? Não. Prom-Base. D-Lock estava caro pra caramba esses tempos. Eu acho que a bebida ficou, não. A mochila. Não tem problema. O HD está aqui, ó. O HD está aqui, ó. Vamos lá. 300 mil, só no Golden Star. Cirurgia, não vale tanto. Vale mais que o Broken LCD. Geralmente tem comida. De um azar. Se a gente assache o Red Card, a gente tem que juntar 4 milhões para vender a ThickCase, para pegar 23 milhões para vender o cartão vermelho. Porque eu acho que o imposto do cartão vermelho é uns 20 milhões. Vamos lá, vamos lá. 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 A escolha é fácil essa É o que eu disse Assim que surgir um item mais caro Do que aquela bujinganga que você pegou Se livra da bujinganga Fica com o item mais caro E tudo bem Fica com o item mais caro Ai véi Foi na última bala que eu matei esses Kevin Foi na última bala Vamos ver se... Ah, peraí Quase Quase... 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 Fizemos besteira Ganhamos dólares a mais Liberamos a Wet Job Part 6 Pegue nível 7 em Sniper Rifle Estamos trabalhando pra isso Essa é importante porque ela libera uma munição muito importante pra nós M61 A M61 vai ser a minha munição de preferência pra fazer a Shooter Born in Heaven na maioria dos mapas Tá bom? Então... A gente quer conseguir esse nível 7 de Sniper Rifle Handling Skill pra liberar isso aqui e daí fica barato A gente tem muitos dólares e a gente quer usá-los, beleza? Então... Agora tem mais dólares Então... Essa é uma... Uma missão importante, porém, não tem mais a ver com Shoreline, beleza? Ela pode ser... Ela pode ser feita em qualquer lugar Mentor pode ser feita em qualquer lugar Land Lease pode ser craftado no Hideout Que é o que a gente vai querer fazer Assim que a gente for... É... Assim que a gente conseguir vender a Thick Case E ter uma grana extra, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer aqui Tá, eu tenho duas granadas Essa vida tá boa Vamos pra de novo Shoreline Dessa vez a gente tá de novo Agora a gente tem só pra lutear Mesmo A gente não vai entrar no resort Se tiver qualquer evidência de que ele tem... Tá cheio Lógico que se a gente ver que tá deserto Pode dar uma passada lá Mas a princípio A gente vai fazer uma stash run Buscar os stashes Tentar fazer o melhor de dinheiro que puder Nas runs por fora do resort, tá bom? Super Townie, ativar Me deu uma agonia sem fim Pony's razor Aqui eu não vou ter problema em... Dar search em tudo que eu vejo Por quê? Porque eu preciso aumentar o meu XP de search, tá bom? Então, ó... Beleza O negócio é dar search em tudo, tá? Ó, rubles Beleza O negócio é dar search em conteúdos, tá bom? Alguns diriam que eu sou um rato Alguns diriam que eu sou um rato Alguns diriam que eu sou um rato Ou Rato Um rato Um rato Um rato Foto Um rato Amor Tchau, tchau. 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 Não é não. 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 Não. não é não. 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 Não.